Eu estou aqui, eu vou te encontrar Digo, eu vou te encontrar Digo, eu não vou descobrir Deus torce em louva, por favor Vem me enganar Não entende saudades Não entende saudades Seja em tua presença Me opira tua palavra Por favor, vem me enganar Vem me enganar Vem me enganar Me fez com que eu ficar Sempre está antes de mim Estarmos juntos toda vez Eu quero voltar Ao meu lugar Estarmos juntos Outra vez Filho meu Eu vou E criar Jesus Para estarmos juntos Outra vez Ainda há uma solução Ainda há uma solução Ainda há uma solução Eu vou E o poder É o meu pastor É o meu pastor É o meu lugar Não é aqui A pena me servir É o meu lugar Não é aqui Sou um peregrino É o meu lugar Não é aqui A pena me servir Sou um embaixador Do lento Vim tratar nos negócios Do meu verão Que são as almas Para levar a cruzeiro As almas As almas As almas São as almas Não é o milho Não é o petróleo Não é o diamante São as almas São as almas Que são as almas Que são as almas 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 Ele vai me cobrar As almas As almas As almas As almas As almas As almas O meu lugar E não é aqui